Tá ótimo. Esse chope aqui a gente esqueceu de agradecer, esse aqui é da Brusque, cara. Brusque. Obrigadão, chope maravilhoso. Chope capixaba, né, Pedro? Capixaba. Inclusive, acho que foi o primeiro chope artesanal que eu vi aqui no estado foi Brusque. Tomei uma vez há muitos anos atrás. Eu também. Muito bom, obrigado, Brusque, pela... Mas conversas boas sempre tem uma segunda dose, né, velho? Sim, pô. A gente já tá aí na mesa com a gente, porque a gente vai ter mais microfone. É, eu vou botar mais microfone mês que vem. Mês que vem a gente tem uns negócios bons pra fazer, mês que vem a gente vai precisar de mais microfone e já aproveita. Não, apesar de divulgação, eu tô já, vou divulgar. É igual no Instagram, porque eu falo que às vezes as pessoas falam comigo, pô, você é blogueiro, eu blogueiro... Eu não me vejo com um blogueiro, cara. Eu tenho Instagram, que eu sou muito idiota mesmo, que eu gravo, posto merda, digo que eu acordo com aquela coisa melequenta, nem aí, tô gravando, a pessoa segue muito, acompanha. Mas quando eu, na telha, assim, você fala, vou começar a gravar essa porra. Rapaz, então, eu já nem sei, na verdade, velho. Depois eu vou protestar, velho. É, porque teve a parada de, quando eu falei assim, pô, vou tornar o Instagram profissional. Deixar a parte de trabalho e tal. É, mas o dia a dia, quando as pessoas, as pessoas iam pela questão do, 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 eu gravava muito antes e depois, cachorro com problema, cachorro depois bem. As pessoas iam muito por aí, aí, consequentemente, eles acabavam vendo meus stories e tal, aí, meio que gostava, por ser meio idiota mesmo, então, tento levar as coisas à brincadeira, e tal, acabava atraindo. E, assim, foi, foi aumentando, foi aumentando e tal, só que eu não, as pessoas falam muito de blogueiro, então, eu fico sem graça, que eu tava falando pra eu parar, para na rua, tem hora, vem, cara. Pô, você é o Leonardo. É, é igual, a história que eu tava contando aqui, isso não é que você me filmou, não. Não, é maneiro, não sei se é maneiro, não. Rapaz, eu não me lembro nada aqui, velho, muito aleatório. Pô, traficantes, velho. Caralho, na moral, velho. Eu cansei de pegar fit, velho, velho, é sério, caralho, teve uma vez, que os caras avisavam pra caramba, velho, eles prenderam... Não, rapaz, pior, acontece o que existe, que tem uma foto de zoeira, beleza, mas tinha camarada que seguia, e que me se amarrava no meu trabalho, velho, uma vez eles prenderam um cara aí, velho, aí, porra, no celular do cara lá tinha, tinha uma foto minha, irmão, aí... Caralho, tinha foto suma. Tinha e tal, aí os caras avisavam, cara já, qual é, velho, aí, você tá aí no... Seu seguidor saiu aqui e tal, pô, quase mano, duas mano. É mesmo, velho. Aí, quando eu cheguei na... Na... Na DPJ lá, é, ele tava lá no cofre, né, mano? Aham. Aí, foi tipo assim, a família chegou, cara, ele tava de boa, não, tranquilo. Aí, quando eu cheguei, cara, ele ficou com vergonha, velho. Aí, eu... Ele meio que deu uma moada assim, falei, pô, chega aí, Zé, não mora aí. Ele, pô, vai, desculpa aí, velho, eu falei... Eu falei... Você é o meu ídolo, pô. Eu tava print, me seguia, aí, eu vi, tinha até conversa, cara, só que eu respondo, é muita mensagem que chega, aí eu tô respondendo, sem ver quem é, o respondor tá sendo falado. Aí, o cara chegou, desculpa aí, eu falei, aí eu falei, desculpa o quê? Pô, Cassi, me vê a situação aqui, pô, eu te sigo no Instagram, pô, você é mó valer, e tal. Aí, eu, pô, eu, que a situação, eu falei, pô, mano, cara, bola pra frente, deu mole, cara, ele tava ali, pô, Cassi, ficou muito aí, aí ele veio pra mim e falou assim, pô, velho, eu tenho uma época aí, cara, que eu até pensei em te contratar, você traga meu cachorro, cara, mas achei que você não iria, não, aí eu falei, o que é que é, acho que eu não iria também, não. É, eu não iria, não, velho, não iria, não. Eu, pô, eu pego meu celular lá, eu falei, pô, meu cachorro mostrou o negócio, eu falei, caraca, velho, pô, o que foi, ele querido, eu fui lá, veio lá, aí, meu cachorro aqui, velho, olha ele, pô, o maluco tentou te ganhar pela sua hora, e acabou ganhando, né? Aí, eu fiquei todo, falei, caraca, pô, meti uma família ali agora, eu li lá, eu falei, pô, mano, fica assim, não, bola pra frente, pô, cara, não tinha esse sinal ali, não, cara, tá certo. E, pô, pra família dele, veio que ele deu aquela cagada, e, pô, viz, ficou todos sem grato, e, pô, eu fiquei, fiquei todos sem jeito também. Não, vamos fazer o seguinte, se você se endireitar agora, te dou até um curso online gratuito. É, mas é uma roupa pesada, dá pra isso até hoje. É mesmo que o cara fez? Foi tráfico mesmo. Foi tráfico. Tráfico pesado? É, porque tráfico é pesado, né? Qualquer quantidade. É, constatou tráfico, já fica pesado, já.